Sérgio Manoel tentou ganhar na dividida e não deu, brigou pela posse de bola, Humberto ganhou, olha o toque para o Edivaldo, o lançamento é bom, vai fazer, bateu, goooooool, é do América, Edivaldo com a número 9, Aos 36 minutos do primeiro tempo, o lançamento foi muito bom para ele, olha aí, mandou uma bomba de pé esquerdo no ângulo direito do Galeno Max, 1 para o América, 0 para o Botafogo, resultado é muito bom para o americano, sem dúvida e muito ruim para o Botafogo, está aí mais uma vez, 1 para o América, 0 para o Botafogo, Júnior. É, crédito também a gente tem que dar para o Humberto, né, que roubou uma bola na saída do Botafogo e depois deu um ótimo passe para o Edivaldo, ele novamente acerta um chutaço de esquerda, como já tinha acontecido com o Flamengo aqui mesmo em Edson Paulo. Lucas, o Sérgio Manoel, que é um dos jogadores mais experientes desse time do América e tem uns números interessantes na carreira, ele é o terceiro jogador com mais jogos disputados em brasileiros, foram 219, está com 31 anos, né, o Sérgio Manoel. É, está aí disputando muitos jogos em campeonatos brasileiros, né, está aí o cruzamento, bola desviada. Ele que já passou por Santos, Fluminense, Botafogo, Cereso, Osaka do Japão, Grêmio, Cruzeiro, Curitiba e agora o América, foram 8 convocações para a seleção brasileira. É, é verdade, já esteve em várias oportunidades, o futebol carioca também. É, jogo encerrado também do Botafogo, Botafogo se mantém, Inter de Limeira rebaixada, né, com esse resultado, Botafogo 3, Inter de Limeira 2, jogo encerrado. Torneio da morte do Campeonato Paulista, olha a cabeçada, Max, gol! É, do América, Josimar, com a número 17, aos 32 minutos do segundo tempo. Olha aí o desvio de cabeça, e aí o Josimar conseguiu ajeitar, jogadores do Botafogo pediram a ajeitada no braço, o toque no braço dele, mas olha aí, ó, matou no peito e quando o Max chegou ele só desviou. 2 para o América, 0 para o Botafogo, é, mas que ele ajeitou no peito, depois tocou de leve no braço também. Tocou, né, Júlio? É, deu a impressão, a bola foi desviada muito rápida, né? Fábio, boa jogada do Fábio, hein? Toca e toca bem na esquerda para o Renatinho. Tá dentro da área, buscou a linha de fundo, opa, pênalti! Pênalti claríssimo em cima do Renatinho, aos 41, quase 42 no segundo tempo. Mais uma vez o lance, tá aí a repetição. Olha o Renatinho, como tenta chegar na linha de fundo. E olha aí, o Guto ficou reclamando que não fez o pênalti. É, mas o Guto tava atrozado na jogada. É, e na verdade... E pelo posicionamento do árbitro, quer dizer, dá a impressão justamente como ele tá, que ele toca no jogador do Botafogo, porque a bola tá encoberta. É, ele tocou, ele tocou no jogador do Botafogo, né? E depois o Renatinho acabou não fazendo a menor cerimônia para ficar em pé dentro da área. Caiu, pênalti marcado. Aí o Fábio Carvalho. Aí o Camacho para a cobrança, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!